É pessoal, Big Brother Brasil 23 vai começar agora dia 16 de janeiro e já tem três atores da Globo cotados para participar. O primeiro é o galã bonitão gostosão, ai meu Deus, Cleber Toledo, lindo, maravilhoso, te quero. A segunda cotada é Solange Couto, uma mulher maravilhosa que fez muitos papéis na Rede Globo também está cotada desde o ano passado, mas só dessa vez que aceitou. E a terceira cotada da Globo também é Sofia Abrão que já fez malhação e também já apresentou o vídeo show. E aí, gostou dos participantes cotados para essa edição? Deixe nos comentários sua opinião, deixe o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.